Olá pessoal, bom dia aí para todo mundo, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou o Neto, sou gestor amobiliário aqui na cidade de Paulinha. Hoje eu vim mostrar para vocês aqui no condomínio Vila Bela Siena, aqui na cidade de Paulinha, um condomínio alto padrão. Vim mostrar para vocês essa casa terra, tá? A casa terra é com três suítes, piscina, uma casa bem ampla. Um lote de 390 metros quadrados e 210 metros quadrados de construção, pessoal. Vamos entrar lá comigo para conhecer um pouquinho? Aqui na fachada, a gente já pode dar uma olhada nessa porta bem grande, que dá uma certa imponência aqui para a fachada, perto da casa, né? Bem bacana. Aí entrando aqui, a gente já pode visualizar o living, né? Living aqui, dois ambientes, bem bacana também, bem amplo, né? Aqui a gente tem um pé direito duplo aqui na sala de TV e o painel bem bacana aqui da TV acompanha até o teto aí, todo o pé direito duplo. Também gerando uma imponência aqui para a sala. Aqui a gente pode ver a janela de vidro, que gera uma iluminação natural bem bacana aqui para a casa também. Aqui na lateral também tem um livro. Então a casa é bem iluminada aqui durante o dia, gerando assim uma boa economia aí de energia. Dá uma olhada aqui, pessoal. Nesse painel, olha que bacana essa solução. O pessoal fez um painel aqui de madeira, né? E ele embute aqui todas as portas aqui, dá uma olhada. Ali a porta da parte íntima, aqui o escritório e aqui o lavabo. Bem bacana. Vou mostrar um pouquinho aqui da cozinha para vocês. Cozinha também bem ampla. Espaço aqui para geladeira side by side. Bem bacana. Todas as pedras aqui são em quartos e tal, pessoal. Essa casa aqui, ela não foi construída para vender. Ela foi construída pelos próprios proprietários, que fizeram tudo com muito carinho para morar. Agora eles estão seguindo para um novo projeto. A coifa aqui, funcional. Eles estão seguindo para um novo projeto, né? E vão, pegou a hora de vender. A casa ficou pronta no ano passado. Não tem nem um ano de finalizado. Então, uma casa nova, tá? Vamos seguir aqui. Dá uma olhada nesse quarto que lindo. De muito bom gosto, né? Muito bom gosto mesmo. Bem bacana. Árgore B, churrasqueira ali. Os armários também completos. Bem bacana. Aqui a gente tem a parte de TV aqui do Gourmet. Legal. Vamos dar uma olhadinha aqui no lavabo. Mostrar para vocês. Vamos dar uma olhadinha no lavabo aqui bonito. Já com espelho completo, né? Pedra com a cuba esculpida. Pedra também bem bonita. De muito bom gosto também. A cor, a tonalidade, né? Tudo combinando. Aqui do outro lado a gente tem o escritório. Vou mostrar para vocês aqui. Escritório todo planejado, pessoal. Tamanho muito bom do escritório também. Todo planejadinho, bacana. Já com ar-condicionado. Já com ar-condicionado. Completinho também o escritório. Bastante armário ali para armazenamento de documentos, né? Legal. Vamos aqui para a parte íntima. Lembrando aqui que toda a parte aqui do living é climatizada. Aqui a gente já pode ver um roupeiro aqui no corredor. Roupeiro bem amplo também. Cabe bastante coisa aí, bem alto, né? Vamos começar aqui pela Switch Master, tá? Switch Master um tamanho bem bacana também. Painel para TV. Uma penteadeira aqui. Papel de parede ali. A cabeceira da cama. Ar-condicionado. Suíte bem completa mesmo. Vamos dar uma olhada no closet. Olha aqui. Closet bacana. Bem grande. Cabe bastante coisa. Aqui a gente tem o banheiro aqui da suíte, né? Todo revestido. Revestimento bem bacana. Bem atual. Chuveiro e esquadria da casa é tudo na cor preta. Os metais, né? Acompanhando as esquadrias. Parte de torneira. Parte de cuba esculpida. Tudo combinando. As portas são laqueadas. Outra suíte aqui. Painel para TV. Todas as suítes são bem completas, tá, pessoal? Bem completas mesmo. Já tem a cortina. Já tem o ar-condicionado. Nessa suíte aqui o armário é espelhado. Bem bonito. Acabamento lateral do armário combinando ali com a cabeceira. Olha o cuidado. Um dos toques que fazem toda a diferença, né? Na hora de visualizar. Aqui o banheiro dessa suíte. Todos com o mesmo padrão de acabamento, né? Muda só o apoio do revestimento. Mas todos têm o mesmo padrão. Cuba esculpida, espelho, box, chuveiro. Na casa tem aquecimento solar, tá? Conta com aquecimento solar. Aqui a gente tem outra suíte. Também completa em ar-condicionado, espelho. Painel para TV. E aí já... Essa já está com a TV ali instalada já. Aqui a gente pode contar banheiro, né? Também o mesmo padrão. Muda só a tonalidade de pedra, mas é a mesma coisa. Essa não tem o armário espelhado, mas é um armário bem amplo. Todos os armários são atuais. Puxadores cava. Aqui é piso vidrílico, tá? Na parte íntima. Não é laminado. Mais um diferencial aí da casa, tá? Vamos seguir aqui. Mostrar para vocês ali um pouco da piscina, né? A parte de fora ali do quintal. Aqui a gente tem um cantinho de descanso. Piscina bem gostosa. Ali já conta com a cascata. Bem bacana. A parte de iluminação também completa aqui. A casa é muito espaçosa, muito gostosa. Para quem está buscando uma casa terra. Aqui a gente tem a área de serviço. Toda planejada. Bem bacana também. Banheiro de apoio aqui da piscina. Completo também. Aqui está buscando uma casa terra aqui. Em Paulinha. Essa é uma excelente opção, pessoal. Excelente opção mesmo, tá? Condomínio alto padrão. Acabamento de primeiríssima linha. Abaixo de um milhão e meio essa casa, tá? Vou deixar aqui o valor. Ela está por R$ 1,490. Deixar o valor, os meus contatos. Tudo aqui na descrição do vídeo. Não esquece aí, pessoal, de dar o like para me ajudar. Se puder dar essa força aí. Deixar seu comentário aí para... Me conta o que você achou desse imóvel. O que você está buscando. Se esse não te atender, a gente pode te ajudar em outra opção. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Conto com vocês aí nos próximos vídeos, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.